Vou esperar a ordem de vocês para usar o LB, né? Vou esperar o Voice, saindo o Voice já pode ir. Tá, depois do Petrified vai sair um Voice aí, isso, exatamente isso, aí a gente pode matar. Pelo menos, não foi culpa nossa agora. Sério que tava tentando uma coisa. Mas foda, você vai melhorando, é culpa nossa. Você vai melhorando os personagens, a DPS vai ficando alto, o DPS baixo é um problema, DPS alto é outro problema, é foda. É uma zoeira do caralho esse jogo também. No T9 não tem essa não, no T9 você pode mudar, vem. Pois. E o T8 também, você pode mudar porrada. Como faz? E o R2, a gente pode mudar além disso. Até agora! Tão rendendo atrás Voice Arco Voice Ai caralho, fudeu, tô meio parada azul Tendo medo, Voice Parada azul Tendo medo, Patron 1, 3, 2 Voltou, mas eu não sei se eu petrifiquei todos os nomes Ainda tem que pegar. Tá lendo Ainda bem que você tá gerado pra trás Tão ia ser wipe Parada azul, eu vejo Cara, pia palma Porque o Inus 8 é pirata, e de tempo em tempo apareceram um paradigmas. Ai foi uma coisa boa, puxei, 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 puxei. Desce o DPS aqui, fica comigo aqui. 5, 4, 3, 2, 0. Ai. Vai ser. Tô vendo que tá ok. Olha lá atrás. Vai passar embaixo dessa idade, já sendo petrificado. O que é que acontece aqui? Olha isso. Pra ele ficar parado assim, você tem que fazer o que? Então me ai. Irik, não ri. Não ri. E outra ai. Vói. 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 Dizem que o petrifico não petrifica eles também. Vai. Se tiver a liberdade de frente. É, mas eles tem que estar de frente. Olhando. É. Eles tem um olho muito grande. Vamos. 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 Mais uma voice. Vitor voice skill, então mais uma voice. Isso, elas tão usando minha skill. E doido. É, elas usam. Essa viagem... Me ensinei pra ninguém. Tem uma hora que eu vi, eu falei, cara, me acertou essa porra aí. Tava na confusão que eu tava de óculos. Voice. Voice. Voice do Sul. Voice com cara que ele está conforme a pessoa. A internet quando ela correX para baixo. 3, 2, 1... Voice de novo. Voice está vinda. A água na hora que vai para dentro, ela não vai embora da calça. Essa porra. Voice de sol. ae oi ae 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 e oi 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 4 3 oi 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 de Mas isso não pode ficar mais demorado em cara, bagulho tá? Não, bagulho tá muito, eu tô arrascado. Fui MP aí. Ó, 40% brinca. Não precisa não, por favor. Sabe bater aí. Ó, 40%. Mas bater gente. Para. Opa! O que que eu sabia? 4, 3, 2, 1, 3. Vai bater pra caralho aí. Vai ser bicho, vai tomar 3, 2 aqui. Beleza, pode voltar pra mim. Até que aqui é Super Power aqui ó. Super Power. Ai, ai. Grande. E ai. Ai, que... tem ele aqui ó, o boss. Ó, ai. Ó, ai. É esse boss? É o xerique? Não, é o... É o xerique. Vai lá, Felipe. Junto aí, né? Facts, facts, facts. Facts, facts. Ai, ai, ai. Próximo voo é seu assento, né? Aí, agora pode matar, pode matar. Pode soltar aqui. Pode matar, olha lá, Vinicius. Matar também, pode matar. Porra que usei, maluco. Passa, mano. A vida... É um fã, Felipe. Caralho, é um susto, cara. É um fã, Felipe, que ele fez, cara. É um fã, Felipe, que ele fez, meu Deus. Ai, caralho. É um fã, Felipe, que ele fez, meu Deus. É um fã, Felipe, que ele fez, meu Deus. Meu chá levantou a mão e ele fudeu, eu acho que tem um fã, né? Vamo ao céu, mano. Ah, tem que ser um voice agora aí, caralho. Vóis. 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 Os pais também tem da neve. Vá, tem um camada de segundos aí. Vá, tem um camada de segundos aí, não por deles, ele vai sair. Vai sair, Deus. Tomou, tomou, tomou. Ó o Vinicius. Vinicius com o xerique. Vinicius com o xerique. Merada, vói. Meu Deus. Ví, meu Deus. Ví, meu Deus. Ví, meu Deus. Cuidado com ele. Tá aí, Ví. Tá aí, Ví. Tá aí. Tirei, tirei, tirei. Vóis. Perfete, perfete, perfete. Perfete, perfete. Perfete. Tá, mano, grita assim que você me assusta, velho. Beleza. Toma, dá uns away aí. Fê, que dá uma segurada aí nesse zapo. Vou usar aí. Away? Vóis. Vai lá atrás, meu irmão. Fudeu. Felipe. Fudeu. Pegou ele. Não, não. Pegou, não. Vai pegar agora ali. Ví, vói. 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 Vói. Eu olhei e falei pra trás, meu rostinho, meu personagem mirou nela ainda Ô rostinho, que bonitinho Seu cheiro levantou a mão pra cima o personagem Voz É que tá pedindo adeus, ele tá rezando Glorificar de pé Caralho, quase que eu fui Glorificar de pé Quase que eu tô petrified na galera Nossa, ia ser engraçado se eu preto ficasse todo mundo 3, 2, 1, 0 E ele não mostrei, não mostrei Eu não mostrei E aí E aí Ai caralho, tá em mim Voz Não sei porque, mas tô meio vendo a mostreita Passou, todo mundo viu, viu, gostei Aleluia, aleluia Caralho, mano Que 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 é forte Que que é forte Quarto loot Boa Ali, o que eu queria, mano Cara, vai tomar no cu esse loot Ah, o óleo ainda E aí E aí E aí E aí E aí